Assunto é só isso aí. Olha aí, ó, vocês vêm pra dentro do rio pescar. Aí olha aqui, acho que tá tudo certo. Vem pras pedras. Aí do nada você tá olhando aqui no chão. Quietinho, olha nas pedras, vai querer sentar. Olha o que que tem aí, quietinho aí no chão. Olha aqui enroladinho, olha. Tamanho da cascavelzinha aí, olha. Quietinha, rapaz, é bichinho, velho. Deus o livre, só corrigindo o compadre ali. Isso aí não é uma cascavel, é pior. É uma jararaca. E você vê que ela tá armadinha, né, rapaz? Tá o rudeizinho certinho, né? Deus o livre guard. Tinha que ter tomado cuidado até com esse cachorro. E se esse cachorro inventa de cheirar ela, né? Ela já dá o boto no cachorro. Adeus, cachorrinha. Mas você vê, ou eu numa pescada dessa sozinho, acompanhado não que como é que você inventa de ir embora com outras pessoas, né? O povo não é incutido com isso. Mas eu mesmo sozinho numa pescada dessa, supersticioso do jeito que eu sou, eu vou embora. Não, isso aí pra mim é coisa igual um maoiado. Um negócio assim, não, abandono na hora. Já é um quebrante pra mim. Danado. Deus o livre, no começo da pescada, vê uma jararaquinha? Hum, tô fora.